Música São 4 horas e 21 minutos, nós estamos ao vivo para todo o Brasil Hoje é segunda-feira, dia 18 de dezembro E eu aqui, ao vivo pela Rede Vida, nesse programa aqui Durante esse ano, quantos foram os testemunhos de corações que foram tocados, que foram resgatados? Quantos foram aqueles que escreveram dizendo aos índices Eu estava precisando de uma palavra, e a palavra veio Hoje é nosso último Escolhas da Vida ao vivo do ano Então eu quero fazer um programa mais do que especial Minha gente, coloca a música aí do aniversariante, porque temos um aniversariante especial Olha aí, o nosso Papa Francisco Completou 81 anos de idade E a data foi comemorada com uma pizza de 4 metros E ao lado dele, parece um vovozinho, né? Ao lado dele, as crianças Todo mundo lá, super feliz, né? Do Dispensário Santa Marta Lá onde o nosso Papa vive Gente, então, parabéns ao Papa Francisco E nós temos também uma outra aniversariante A Claudinha A Claudinha, ó A gente tem uma gratidão e um carinho por ela gigantesco Cláudia, ela cuida de toda a produção do nosso programa Cadê a foto da Cláudia? Tá a foto aí, não ou não? Cadê a foto? Opa! Tá aí? Olha lá, olha lá Claudinha, meus parabéns, meu anjo bom Cláudia é um anjo Um anjo que nós aqui no Escolhas da Vida temos E muita coisa linda que a gente pôde ver ao longo desse ano É graças à Cláudia que tá fazendo o aniversário Vamos começar com a nossa mensagem? Vai lá! Deixa eu te contar uma coisa Uma história, na verdade Eu acho que as histórias, elas sempre fazem bem, né? A alma, o coração E tem um jeito simples de se dizer coisas profundas Eu vou contar a história da águia Que ela empurrou gentilmente os seus filhotes pra beira do ninho E o seu coração se acelerou Com, assim, aquelas emoções conflitantes Porque dentro dela dizia Ai, 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 ai Será que chegou o momento? Ao mesmo tempo que ela sentia a resistência dos filhotes em ir E seus filhotes recebendo alguns cutucões e todos amedrontados O ninho estava colocado bem no alto de um pico rochoso Abaixo, abaixo, somente o abismo e o ar Pra sustentar as asas dos filhotes Apesar de todo medo, a águia sabia que aquele era o momento E a missão estava prestes a se completar A águia encheu-se de coragem Enquanto os filhotes não, assim, descobriam ainda que tinham que abrir as asas De alguma forma O objetivo dessa águia era ensinar os seus filhotes a voar Porque o objetivo de uma águia é voar Então aquele empurrão era sinal de amor Então ela foi empurrando um a um E conta a história que eles começaram a voar pela primeira vez Talvez você tenha tido algumas pessoas na vida Que tiveram a coragem de dar esse empurrãozinho Quando algumas pessoas acreditaram em você Você ainda era criança Mas alguém falou de uma característica sua, de uma qualidade sua Você foi trabalhar em algum lugar E alguém pegou na sua mão e disse assim Vem cá, eu vou fazer você voar Algumas pessoas ao longo da vida nos ajudaram A acreditar na gente mesmo, sabe? Nas nossas potencialidades Eu quero fazer desse programa Um programa de gratidão Para aqueles que nos ajudaram A fazer voos nessa vida Quando você apresentou um caminho Quando você apresentou um horizonte Quando você ajudou que alguém tomasse consciência Das qualidades que tem Das asas que tem Você ajudou esse alguém a voar Esse é o programa Para a gente agradecer aqueles que nos ajudaram a voar E aqueles a quem ensinamos a voar Assim que seja Daqui a pouco nós vamos ter aquele momento da vela acesa E a gente vai rezar juntos E ao rezarmos juntos Nós vamos pedir Maria passa na frente Quem sabe você esteja precisando tomar alguma decisão Quem sabe você esteja precisando Alçar um voo Daqui a pouco Na nossa novena Maria passa na frente Mas agora um recado Dalsides Estou passando por uma situação muito difícil Terminei meu relacionamento E não paro de remoer tudo o que aconteceu Às vezes Tenho vontade de acabar comigo Com a minha vida Porque eu sei que se a gente voltar Nunca mais vai ser a mesma coisa Você acredita mesmo em segundas chance? Me dá uma palavra? Eu vou te dar uma palavra com muita clareza Eu acredito em segunda chance? Acredito Mas só se os dois quiserem Minha gente Eu não acredito em segunda chance Quando alguém fica implorando ao outro para voltar Isso não Mas se os dois sentirem No amadurecimento da própria fé Do próprio relacionamento No amadurecimento das próprias capacidades interiores Se houver o desejo de perdão Acredito em segunda chance? Sim Mas só quando vale a pena Porque em muitos casos Não vale a pena voltar Você diz assim Dalsides Mas nunca mais será como antes Nada será como antes Isso não é apenas um chavão bonito Se você estiver junto de uma pessoa Depois de cinco anos de relacionamento Não vai ser a mesma coisa Isso não quer dizer que é pior ou é melhor Eu só estou te dizendo Que com o passar do tempo A gente vai mudando O outro vai mudando O relacionamento vai mudando Meu anjo Olha para frente Vê exatamente aquilo que você quer Aquilo que é importante para você Agora Se coloque em uma postura de quem? Não vai ficar implorando para esse alguém voltar Não vai ficar rastejando para esse alguém voltar Dalsides Mas e aí? Talvez não seja nem melhor Nem pior Talvez seja apenas diferente Agora eu já vi também Gente que depois Um certo distanciamento Voltou E as coisas ficaram muito mais interessantes Muito melhores Por quê? Porque ele estava mais amadurecido Ela estava mais amadurecida Eu quero isso para você Um caminho de amadurecimento Se você agora que está me acompanhando Diz assim Dalsides Eu quero muito que ele volte Ok Vamos nos colocar em oração Eu vou rezar por você Pelas suas necessidades Por esse seu pedido Mas que os dois voltem com dignidade Com nobreza Que ninguém volte se rastejando Eu quero que você volte Mas que você volte de cabeça erguida Eu quero que você volte Dizendo não Vai valer a pena Mas Sem também esse medo Não vai ser igual Era antes Não vai Mas que bom Que não vai ser igual Como era antes Porque como era antes Me parece que já não deu certo Como era antes Me parece que a coisa Não foi para frente Quem sabe agora De uma forma diferente Você vai voltar E vai voltar Realmente em condições De sustentar esse relacionamento Só queira Que alguém permaneça ao seu lado Se é para esse alguém Te ajudar a ser melhor Um ser humano melhor Te ajudar a ser mais feliz Caso contrário Que esse alguém Siga o caminho dele Ah, mas Eu quero que todo mundo Fique junto O resto da vida Mas eu não quero Que ninguém se humilhe Para ter alguém Te humilhando Dia a dia Você não precisa disso Esse é um momento muito especial Talvez o seu coração Tenha sido tocado Nisso que eu falei Você está precisando Forças Para reagir dessa forma Com dignidade Cabeça erguida Daqui a pouco Eu vou começar Minha novena Maria passa na frente E hoje eu vou pedir De forma especial Por todos aqueles Que estão precisando Reencontrar forças É nessa intenção Que nós vamos rezar Daqui a pouquinho Ó, deixa eu fazer o seguinte Eu vou preparar aqui O meu ambiente aqui E a minha vela Porque a hora que eu voltar Eu quero acender a minha vela Eu quero que você acenda a sua vela Porque nós vamos juntos pedir Para que a nossa coragem Seja renovada Quem está na depressão Sabe, está precisando De força, de ânimo Ó, eu vou continuar pedindo Por esse Natal Santo Para a sua saúde Para a sua família E você que está em depressão Hoje nós vamos pedir Essa graça Para que você esteja bem Para o seu Natal Um minuto de intervalo E eu volto já já Prepara a sua vela Vai Nada poderá me avalar